Música Música E lá no mar eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha numa noite de luar E da luar, lumiou o meu navio Quem vai lá no labravio não sabe o que vai achar E sou a ilha deserta onde ninguém quer chegar Vendo a rota das estrelas na imensidão do mar Chorando por um navio Ai, ai, o rosto que passou sem me avistar E lá no mar eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha numa noite de luar E da luar, lumiou o meu navio Quem vai lá no labravio não sabe o que vai achar E lá no mar eu vi uma maravilha Vi o rosto de uma ilha numa noite de luar E da luar, lumiou o meu navio Quem vai lá no labravio não sabe o que vai achar Não sabe o que vai achar APEC Obrigada.